Fala pessoal, estamos aqui então novamente com Path of Titans e dessa vez acabou de ser liberado aqui mais um modo e também com este update eles incrementaram mais algumas coisas, como por exemplo, eles colocaram aqui agora Time Day, onde a gente provavelmente vai ver o ciclo do dia e noite, além de outras coisas como por exemplo neblina, chuva e etc. E também algumas outras coisinhas aqui como o mod também, provavelmente a gente vai poder testar aqui todos os outros mods, como por exemplo o mod do Pangeia e também até o do deserto mesmo como está na fotinho aqui. Talvez no futuro eles incrementem mais algumas coisas, mas eu acredito que seja só isso mesmo. Vamos aqui então no modo IA para a gente testar, para ver o que é, lembrando que a gente tinha já aqui o modo de customização que vai aparecer aí em cima para vocês, caso você não tenha visto o vídeo anterior. Vamos lá então aqui testar, sem enrolação, bora lá! Entramos aqui então nesse modo, lembrando que caso você não saiba o que significa esse modo aqui Russell, esse modo basicamente é o seguinte, a gente não vai ter como controlar os dinossauros e sim observá-los, ou seja, vamos ver aí como é que funciona a inteligência artificial aqui do nosso ecossistema. Então a gente vai ver aqui os dinossauros andando para lá e para cá, dormindo, atacando um ao outro, caçando, se escondendo e entre outras coisas. Como por exemplo nós temos o nosso metracantossauro, que está bem ali ó, ele está andando aqui de boa, está passeando, acabou de deitar. Olha só, está deitadinho aqui agora, provavelmente procurando alguma coisa para caçar. Aqui em cima nós temos o nosso Berzboldia, que está andando também, sozinho, solitário. Lá longe nós temos um Deinônicos, vamos até olhar ele, vamos chegar lá perto. Aqui ó, cheguei. Olha só, ele está andando para lá e para cá ainda, está tentando subir aqui. Ele está observando ali ó. Não consegue né? Acho que ele não vai conseguir não, deu meia volta, desistiu. Opa, acabou de nascer mais um Deinônicos ali, vamos chegar perto. Aqui está ele, num laguinho. Está se escondendo. Aqui é basicamente para a gente ver a inteligência artificial. Eles vão andar para lá e para cá, como eu já falei, vão deitar, vão atacar, vão rugir um para o outro. É bom que daí a gente observa como é que está funcionando a mecânica. O interessante é que aqui a gente pode notar também que eles estão de fato ó, colados ao chão. Claro que eles ainda tem esses deslizes né? Mas isso com certeza eles vão ir arrumando ao decorrer do tempo. Por enquanto, como o próprio nome aqui já diz, é apenas uma demo, uma demonstração. Então muita coisa eles irão melhorar. É verdade. Andando aqui de boa. Nosso Bars. Opa, será que o Deino aqui vai atacar ele? Olha, está dormindo aqui. O interessante é que já podemos notar então como o Metricantossauro, ele sentou. E aqui o nosso Deino, por exemplo, ele dormiu. Até o Bars Boldi aqui dormiu também. Então ele já tem a animação aí dele deitar, no caso para dormir. Ele sentar. Ele andar normalmente. Por enquanto é isso né, nós temos. A gente pode dar uma olhadinha no mapa também, que está bem legal. Bem bonito. Vocês podem ver que tem uma coloração meio alaranjada né? Bem estilo mesmo o Path of Titan. Olha só, acabou de nascer um Daspleto. Ih, o Deinônico ficou com medo. Olha só. Saiu correndo ó, está com medo. Se assustou o menino. Ele sentiu aqui a presença de um predador gigante. Olha só o Daspleto. Sentadinho aqui. E agora saiu correndo. Vocês podem ver que ali em cima ó, tem o estado que o dinossauro está. Por exemplo, aquele Deinônico ali, ele está com medo. Então ele está com uma carinha diferente. Aquele outro ali, o Metricantossauro, ele está curioso. Como vocês podem ver ali em cima. Aqui o Bars Boldi, ele está meio cauteloso, assim eu diria. Embora ele esteja, sei lá, ele está dormindo né? Então ele não está tão cauteloso assim. Ele deve estar só tipo alerta no caso. Aqui o nosso Daspleto-Sauro está curioso também. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Caraca, o Deinônico ainda está assustado. Mas dessa vez acredito que seja por causa da presença do Metricantossauro, que está ali atrás. Olha só, está correndo para lá e para cá, está perdido. O Metria por outro lado está só andando para lá, curioso. Está explorando. Será que ele vai se encontrar com o outro Deinônico? Ia ser legal. Tem mais um Deinônico. Caraca, nasceu três Deinônico, velho. Tem três Deinônico. Mais um aqui. Ele está correndo. Não está com medo, mas está correndo. Agora ficou com medo. Só porque eu falei. Sai correndo. Opa, nasceu aqui um Lambelsauro. Vamos ver. Olha o tamanho do Lambelsauro, velho. Gigante. Eita. Aqui está vendo o Deinônico correndo. O Bars Boulde também agora está bem cauteloso. Até por causa da presença do Dasplatossauro ali. Olha só. Está gritando. Ih, rapaz. Se encontraram aqui. Será que eles vão fazer uma manadinha? Ia ser interessante. Olha os dois aqui. Ele está gritando. Eu acho que é por causa das presenças dos carnívoros. Provavelmente. Que estão aqui perto. Do Daspleto, no caso, principalmente. Olha, os Deinon aqui eu acho que vão se encontrar. Pelo menos esses dois. Vamos ver. Está se aproximando. Olha só. Se encontraram. Alguns momentos depois. Olha, eles acabaram se encontrando aqui. Eu acho que eles vão acabar ficando juntos. Opa. Assustaram aqui o Deinon. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pegou. Errou. Não, o Daspleto ignorou. Olha, está atacando. Mordeu. Vocês viram? Ó. Estou se mordendo aqui. Não estou se gostando. Ih, rapaz. Está perdendo vida ali. Está perdendo vida. Vai fugir. Fugiu. O outro foi atrás. Ih, o que aconteceu aqui? Que isso? O Deinon atacou o outro Deinon. Acabaram brigando entre si. Aqui até o Daspleto se assustou. O Daspleto nem acreditou no que aconteceu. Ó, o outro Deinon está brabo. Olha só. E ele está com 997 de vida agora. Ih, ele acabou de recuperar. É, ele sentou e recuperou. Interessante. Então, quando você senta, você recupera. Pelo menos aqui é assim. Ah, agora eu entendi. Acabou de nascer mais um Metracantossauro aqui. Está passando atrás do outro Metra que está dormindo. Estão andando para lá e para cá só os dois. Olha só. Interessante. Então, tipo, aparentemente eles não estão formando grupo nem nada. Ó, nasceu ali, ó. Vamos chegar mais perto dele. Um Ali Oramos, que é o último Dinossauro que eles adicionaram até então. Olha só que legal. Tá, o Ali está andando para lá e para cá. Está mais perdido que sei lá o quê. E os outros ali embaixo estão só andando mesmo. Ninguém se atacou até agora. Tirando aquele Deino, né, que atacou o outro. Que eu ainda não entendi o motivo. Mas eu acho que era disputa detenitória, provavelmente. Acabou de nascer ali um Latenivenatrix. Vamos chegar perto para ver. Ali está ele, ó. Está correndo. Ih, rapaz, onde esse Latenivenatrix vai? Está gritando, ó. Ele vai chamar a atenção de outros, provavelmente. Ó, tem dois aqui que vão brigar de novo. Ih, eu acho que é os mesmos. Será? Ih, rapaz. Ó, se afastaram. É, não quiseram brigar. O Latenivenatrix ainda está ali. Correndo para lá e para cá. Vamos dar mais uma olhadinha que o outro está perdido aqui em cima. E esses dois formaram um grupinho. Mas, bom, pessoal, ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês, tudo de bom? Ah, e outra coisa. Vocês estão vendo aqui que eu não consigo avançar? É porque, tipo, aqui tem uma limitação, no caso, para a inteligência artificial poder andar e a gente também. Então, a gente não vai poder explorar todo o mapa, e sim uma pequena área, bem minúscula. Só para a gente ver como é que está funcionando aqui a demonstração da inteligência artificial. Lembrando que não é definitivo. Eles vão melhorar muita coisa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desta paletinha. E, à medida que eles vão atualizando, eu vou trazendo para vocês, tá? Valeu a todos e fui! Tchau! 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 Tchau!